Mas eu vou... Nossa, eu vou jogar safe isso aqui, não quero morrer não, velho. A viva até o final. Eu quero, nossa, eu tô entrando aqui pra morrer. Ah, tem umas que eu entro pra morrer. Eu entro pra morrer, eu entro pra morrer. Fala pessoal, todo mundo on? Oh, não se movam aí, porque eu tenho caindo e já tô dando log, velho. Ah, o Olypse vai dar um reconect aqui, beleza. Ah, eu tô acostumado com esse fone aqui, Jesus amado. É, é muito alto o bagulho do fone. Tock, 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 tock. Ó, eu tô com 90 bala aqui. E a dar. Aguinha, vocês trouxeram comidinha ou não? Não. Eu sempre confio que você vai trazer, né, Nufak? É, eu também. Ah, eu sempre trago, pra mim, né? Não, tem que trazer outra galera. O que eu não faço é o que sempre trazem e salva os outros aí desse comitinho. Ó, o Olypse é forte, o Olypse. Porque eu achei no... Vê se você quer dessa lanterna. Não. Ah, mais ou menos. É um flashzinho. Mas que a gente tá na luz, né? Talvez no escuro. Mas nem uma lanterna cega. Você tá com aquela mira pica lá, Odrid? Oi? Não. Você não tá com aquela mira pica lá não, né? Não. Você perdeu ela já? Essa arma aqui foi a que eu peguei do cara agora. Não, nem joguei com ela na coisa normal, não. Tem que ir embora, mas que todo mundo tem a try hard, mano. Se não, eu vou matar todo mundo se eu não ficar só assistindo. Hummm. Ah, moleque! Como é que muda o Red Dot mesmo? Alt e botão direito do mouse. Ah, ele mudou o Red Dot também. Muda, muda. Bora. Vamos. O Olypse chegou. A polícia chegou. Vamos embora. Vamos pela... Ó, a gente tá do lado da Oly aqui, hein? A nossa saída é a... Bem feito! Aquilo que era a Tarkov. Aquilo que era a mulher. É... O Nofaxo... O Nofaxo é nosso engenheiro. O Nofaxo, agora, qualquer dúvida que a gente tem de arma, a gente pergunta pra ele. Inclusive, eu tô com uma dúvida na Adar depois. Ele é o engenheiro do mundo, né, mano? O cara constrói avião também, ele brinca de construir arma, né? Não, eu vou fazer, mano. Vou gravar um vídeo de uma Adar pica. É? Que eu tentei mexeramento também. Não, não, não... Ô, Nofaxo, não... É tipo tu não chevette, velho. Não faz nada. Ah, respeita a Adar, mano. É baita armão, ó. Nossa, Adar é muito merda, mano. É só... Vocês são as únicas duas pessoas que gostam dessa arma, velho. Para, meu boda. Mano, é single fire, mano. É alguma coisa... Não, quando... O bagulho não tem recoil, mano. O bagulho não tem recoil, mano. O bagulho não tem recoil, né? Ele é o M4 single fire, só isso. Mano, quando é vocês dois, eu gosto da arma, porque tem alguma coisa errada, mano. Vocês não são tão gênios assim, só vocês gostaram. É só a gente que gosta da arma. Vocês dois são de gerenciador? Vocês três? Eu não. Eu não sou de gerenciador, não. Eu também não. Não. Vocês sabem o que acontece se você apertar L, né? De vez de passagem. Não. Aperta aí. A lanterna, não é? Não. A lanterna é T. Aperta L. Ah, ele rola a arma. Pressiona. É, pra fazer também é mó legal. Aí você coloca, ó. Jogo ultra realista aí. Coloca essa cena aqui, ó. A galera pira. Caralho! É muito bom esse jogo! Uaah! Não, mas esse jogo é bom mesmo. Não, mentira. É horrível. Não, eu tô brincando. Mas é que é mó legal. Ah, eu vou... Eu vou abrir a live, mas só pra ver se não vai travar, mano. Se travar, eu já não sei mais. Porque eu testei o Tarkov esses dias e tal. Travando igual travou de COD aquele dia. Travando o áudio. Putz. Vocês acham que iam matar os caras, mano? Meus amigos. Esse jogo é tryhard, né? Vou matar os amigos, não. Aqui não tem meme. O chat. Bora compartilhar aí. Chat, compartilha também. Opa! Foi na gente. Atrás do caminhão. Nomei o estacionamento lá. Era player, eu acho. Tá ali, ó. Tá indo pra esquerda. Saiu pela esquerda do estacionamento ali. Morreu? Morreu? Não? Não, não. Ele tá na esquerda ali. Tomou um escado ali. Tá na esquerdinha. Putz, a minha mira tá uma boa. Agora dá a bolinha. Tamo indo pra cima deles? Morreu, não foi? Foi. Tô indo pela esquerda. Tô avançando pro lado do muro da esquerda aqui. Tô indo atrás do Dresden. Tô avançando pro caminhão. Tô atrás do caminhão. Abre direitinho aí. Tem que olhar costas ali, hein. Ele tá... Ele tá deitado ali atrás do negócio. Mas tá... Cês tão tomando tiro. Cês tão tomando tiro aí. Morri. 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 Pra quem você morreu? Pra quem você morreu? Não sei. Tinha tiro na direita. Não sei se era o Nofax ou tinha na direita. É, eu também acho. Eu tava tirando de trás do caminhão. Mas eu morri e não foi pro cara. Morri pra outro cara. Não, é. Esse cara aqui não atirou não. O Nofax não deu pra outra pessoa. Vamos ver se é player ou não. Que bosta, mano. Não. Morri. Gripex é player. Morri pra player. Pera aí. Tem player aqui então. Então vamos juntar. Vamos recuar aqui. Recua, recua. Vamos lá pra entradinha do... 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 Que bosta, mano. Que zica do cacete, velho. Nofax. Lembra do sniper que eu tomei lá e... Olha lá no fundo. Da esquerda, da esquerda. É, no fundo da esquerda. Cuidado. Ele tá de sniper pelo jeito, hein. Ah, eu tomei um tiro só, acho. O scope dele é boa. Você tomou, Lips? Tá tomando peito. Dries, cuidado. Tomei nada de vida aqui, não. Vou correr pra vocês. Vem, 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 vem. Vai, corre. Corre pulando, corre pulando. Pula, pula. Aí. Droga de lag. Psss. Volta brado. Caralho, tá com trezentos de ping ele, né? Tanto que ele levou pra tirar depois que eu correr. Vocês querem esperar ele? Querem subir? Você que sabe, mano. É que não. Se ele for esperto, ele dá a volta e pega a gente prevenida. Não vamos ficar parado, não. Vamos entrar no meio da Oli. Que zica, velho. Ah, mano. Falou que submeteu o azar mesmo aí. Tava dando tiro no cara. Tava escuro. Ó, para a direita aqui. Ai. Matei esse. Tem que olhar costas, hein? Tem mais um falando aqui. Só não sei onde é. Achei, achei. Atrás do balcão ali. Estou olhando costas aqui. Do caixa? Do caixa? Não, atrás dessa... Estou parada aqui. Essa prateleira ali. É. Tem que ir atrás de Skev. Tem que ir atrás de Skev. É Skev mesmo. Pega lá, Paty. Tem que ir atrás de Skev. Espera aí. Pode pegar. Estou quase aqui. Eu não estou vendo onde você falou. Ele estava atrás dessa prateleira aqui. Beleza. Tomei a mesma ipada. Que susto, mano. Aliás, das costas, costas. Dois. Dois nas costas. Dois nas costas. Dois costas. Dois costas. Eu estava, mas eles apareceram, né? Tem que gravar na prateleira. Não. Ah, em cima tem também. Puta, fodeu, velho. Na hora que eu tirei a cara, eles apareceram, velho. Estão lá na entrada de... Caralho está muito cercado, velho. Embaixo e em cima. Em cima é Skev. Matei o Skev, Nips. Vem para cima, vem para cima. Ai, estou mandando de outro Skev. Vem, vem, vem. Corre. Não fica aí para trás, não. Toma esse cara, não. Estou indo. Entrei na olho. Nossa, eu tomei um do outro do Skev. Mano, como que eu tomei uma snipada dessa, velho? Os caras vieram das costas de onde a gente veio ou vieram da porta das costas? Da onde a gente veio. E eu? Vocês estavam olhando aonde? Nas costas. Eu estava olhando ali, mas na hora que eu tirei a cara, ele apareceu. Que pariu. Eu que tomo, né, mano? Alguém tem que se fuder a lei, né? Libs, eu preciso de um cobre aqui só para rodar essa porra. Não, eu também estou curando aqui, filhão. Calma aí. Não, eu só quero sangramento. Mano, que susto, velho. Eu dei um pulo, mano. Não, é pior que eu escutei uns passos, mas não sei se era vocês ou deles. Estava rolando muito barulho. Que raiva, mano. Não, dá para ver que o nosso coxinha aí é bom, velho. Não, eu me dei mal mesmo. Mais forte. Olha as costas. Entra o Flamengo nas costas. Vem, entrou dois, velho. Oi, oi, oi. Pati, calma aí. Me lascou os dois braços aqui. Vem, vem. Só afasta. Eu tenho, eu tenho. Mas se afasta, vem para o fundo da Uri. Vamos para o fundo da Uri. Não afasta não, mano. Deixa o cara roubar meu loot não, pô. Tem meio milhão de loot lá, velho. Vem para cá, vem para cá. Eu tenho um negócio, eu também estou com os dois braços fodidos aqui. Nossa, vai demorar para a gente curar todos os braços, hein, velho. Caralho. Como que é o nome do capacete lá, o Piniquinho? É SSH, né? Como é que é? Ah, o Piniquinho é SSH. Pera aí. Oh, mano, mas eu estava com um capacete de 150k, eu não estava contigo lá em frente. O cara estava de... Aqui perto, aqui perto. Não acredito. E é o cara lá da garagem, né, mano? É, o cara da garagem. Ele está de sniper. A gente pegou numa só porque a bala dele varou o seu capacete. Varou tudo o seu. Eu queria ter alguém que se abençoe nas costas. Foi muito minha culpa. Esse foi mesmo. Foi culpa minha mesmo. Qualquer coisa você quer estar ali de trás, tá? Guardou as costas que sabe, mano. Não, demora, demora, demora. Ó, Lips está aqui no chão o bagulho. Pega aí. Agora mata eles para recuperar meu loot, velho. Está na tua mão. É que eu vou tentar. Mano, está vindo das nossas costas, Lips. Ah, tem aqui do lado, Lips, Lips, Lips. Puta, mano. Eu não sei como é que para. Matei, 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 matei. Eu acho que a gente está muito aberto aqui, mano. E eles estão vindo daqui, de trás da gente. Tem entrada aqui, Lips. Pega um outro cover aqui, ó. Então, o braço foi... Aquilips, Aquilips. Vem cá, vem cá. Tem mais. Tem mais que é vindo aí. Vem, 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 vem. Vou vir aqui atrás dessas stands aqui, ó. Você está ouvindo? Eu não sei se é embaixo ou se é em cima, velho. Mas é os caras lá produzindo. É, sim. Mas tem um... Tem um escape aqui do lado. Pertinho da gente aqui. Eu confundi os barulhos. Eu confiei muito no fone. Nem mole, nem mole. Ai, que raiva que eu estou. Ô, Pati. Morreu. Vou jogar aqui no chão com o bagulho, tá? Não, não. Pode jogar, pode jogar. Não, deixou o Drizzy morrer. Foi vacilo meu. Nossa, e justo no loot mais caro da história, mano. Podia vacilar na última partida, lá. Lips tá aqui. Nice, cara. Matei. Tô trocando o pente. Boa. Dá um cover aí só pra eu colocar munição nos meus pentes aqui. Suave, pode ir. Um deles, pelo menos. Se o cara parar de atirar, mano. O cara que me matou é o Say No To Egg Girls. Arrombado. Pô, e o cara que eu matei lá era player, velho. O que você matou era player? É, aquele primeiro da galera que eu matei era player. Ah, era player, mano. Eu sentei bala nele. Ah, mano, perdito. Vem, Lips. Vamos lá tentar recuperar os negócios do Drizzy. E os meus? Cuidado um pouquinho. Acho que o negócio do... Que que você tinha, não, Pati? Isso aqui é, velho. Acho que do fundo da loja. Tá. Porra, merda. Só a minha arma valia mais que a minha vida lá, velho. Você quer tentar dar a volta por trás deles? Cara, então. Queria, mas eu não vou saber passar... Eu sei que tem um atalho pra garagem aqui, mas eu não vou saber pegar esse atalho, não. Quer jogar uma descarga contra isso, Drizzy? Eu só... Deixa eu ver se eles vão pegar meu item, mas que eu tô triste. Tá, coloca no Discord aí, mano. Tá rolando no Discord, Estelna. Ah, mas não dá, mano. Eu não vou conseguir jogar na tela da live. Por que não? Pera aí, já põe, já. No Pac, você veio dar desculpinha pra moar, velho. Será que já lutearam, mano? Porra, eu vi. Ah, eu sou pro caixa, não. No caixa ou no mercado? Tem dois ali, hein? Só vai matando que eu vou te cobrir, velho. Dá cover na escada rolante aí. Cuidado, não. Emociona quem escreve, não é? Matei, beleza. Mas tomei. Falou? Eu tô bem. O Drizzy morreu aonde? Na beirada da escada rolante. Na de trás. Na subida da esquerda. Na subida da esquerda da escada, velho. Fica aqui no Tratorzinho. Mano, tá cheio de loot essa porra, velho. Ai, que tristeza, velho. Se os quatro tivessem que a gente ia sair com um cu cheio de loot. Achei. Achou o corpo dele, Lips? Achei. Só que não vou colocar a cara ali agora, não. Eu coloquei também. Aqui, ó. Tô contigo aqui. Tá dando cover? Tô olhando ali. O Lips tava olhando lá, o seu dia tá olhando. Nossa, eu nunca vou esquecer disso, velho. Tô muito puto, velho. Tô olhando as costas. Bem! Aí que eu tô aqui nasceu. Aí que eu tô aqui nasceu. Aí eu lutei ou acabou? Eu tô luteando aqui pra dropar tudo. Ciruga, ciruga. Tá aí, tá aí meu lute? Tá seu lute todo aqui. Você tava com uma arma só, né? Oh, meu Deus, mano. Tava com uma K lá. Ó, se quiser jogar a minha pra longe aí também, eu aceito, viu? Não faz. O problema é que a sua tá lá dentro, velho. Vai ter que voltar tudo. 13. É... É o tac-tech, capacete e arma. Tá, esvaziei tudo aqui pra bugar os caras na hora de lutear. Eu tô com a sua arma pra dropar ela no chão. Eu vou tentar sair do shopping. Ou eu saio... É melhor eu sair com a arma, não é? Do que eu dropar ela. Hum, mas você gosta de morrer e perder ela junto com a tua ainda, né? É, então. Isso que é foda. Mas é aquilo que a gente tava conversando hoje. Até onde você confia no seguro do bagulho, sabe? É, então... Eu confio mais do que ninguém tava guardando as costas. Joga no cantinho ali mesmo. Não, então eu vou jogar... Pera aí, aqui não tem... Ó, aqui não tem loot. Não, não, não. Pera aí. Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos recuperar o negócio deles ali e vamos tentar fazer extração ali. A gente joga de outra coisa já de novo. Ah, boa. Tem de cura de monte aí, mano. Se quiser pegar as minhas coisas também. É, mas se quiser jogar as minhas coisas no cantinho aí também. É, a gente vai jogar, a gente vai jogar. Porque acabou os tiros dali, tá? É, tipo... Vamos sair pela frente então. Vem, vambora, vambora. Vem, 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 vambora, vambora. Vem, vambora. Vem, vambora. Vem, vambora. Foda-se, né? Foda-se, foda-se. O inventário do Nofax, o foda é que tá no meio do estacionamento. Nofax, não. Juro que eu pegaria, velho. Mas no meio do estacionamento é foda. Nofax, mas ninguém... Eles devem ter lootado o teu. Eles passaram pelo teu corpo pra chegar ali. Dries, então, ó. Você não precisa preparar a arma pra próxima run. Eu vou entrar com duas e dropa a sua. Aqui não tem erro, não. Aqui tá suave. Então, mas o capacete colete você não consegue levar, né? Ah... Não, tô... Ah, consigo. Consigo, consigo. Ah, não. Então, o colete eu não peguei. Não, era o Rig. O Rig, eu não peguei. O Rig, eu não peguei. O Tic Tac, você não pegou? Não. Então, vamos voltar lá e pegar, mano. Vamos, vai, 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 vai. Tem certeza? Não peguei, não peguei. Eu joguei ele no chão, só. Você tem espaço, Deep, na esquerda? Ah, não, 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 não. Tem, tem, tem. Minha bank tá... Mas tá... Mas seu corpo tá lá te chamando atenção. Se alguém passar lá, vai pegar. Deixa eu ver aqui... Ah, vocês vão morrer aí, mano. Não, 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 não. Joga minha arma na moita lá e meu capacete, mano. Depois vocês voltam. Não, a gente vai conseguir extrair com sua arma. Confia. Ah, é um monte de querer do lado ali, mano. Confia, confia, porra, confia. É como ele, tipo do Patif. É. 500 pau. 500 pau e você brincando com ele, mano. Ah, se ele é bom assim mesmo, vamos usar essa porra então, né? Ah, então usa pra matar o cara aí, mas joga fora depois. Caralho, pior que o Dizzy tá metendo os cartuchos de 30 bala, de 60 bala. 60 bala, 60 bala, 60 bala. A Dizzy tá nervosa. E você pegou os cartuchos lá também, mano? Peguei, os cartuchos que eu peguei. Os cartuchos que eu peguei. Ô, caralho, pelo lado errado, tem que ser pelo outro. Ah, por aqui, ó. Meu Deus do céu, o que ele tá fazendo? Ah, morreu um dali. Morreu? Ah, não, não, não. Esquece, 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 esquece. Porra, Lips. Olha as costas, Lips. Olha as costas, Lips. Vem, Lips. Vem, Lips. Vem, Lips. Pega aqui, ó. O colégio dele tá aqui, ó. Tá aqui, tá aqui, ó. Caraca, arma de 500 mil reais. Não sabe não. Não tô terminando. Você morreu aí? Ali, ali, ali. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Ah, eu sabia. Corre, 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 corre. Me arma, Lips. Não. Vai, Lips. De cima, Lips. Não, Lips. Você pegou, Taktak? Você pegou? Eu peguei, peguei. Pode vir. Então vambora, então vambora. Corre, porra. Não sei por que eu tava enrolando ali ainda. Pera que eu não sei, até agora. Será que você escreve? Foda-se. Eu quero ir embora, tua porra. Deu uma gritadinha ali. Deve ser escreve. Suco de mamão. Falou demais ali. Não. Saímo, porra. E de noite ele jantava. Suco de mamão. Não tem laser nessa arma, não? Também não tinha... Não, senhorita com... É a do cara lá, nem mexi. Ah, tá. Tem lanterna e não tem laser? Qual que é a ideia do... Ah, isso tá todo chorão aí pra uma arma que você achou fácil. É que o... Uhum. É que o laser, quando é a noite, ele é meio merda. Porque aí os caras conseguem ver a linha dele no ar, tá ligado? Mano, atirar na gente, Lips. Lips. Eu ouvi. Vai ser na ipada do dinoss... Mano, foi na gente essa porra. Ele não quer jogar mais um bagulho na moita. Ele vai perder, hein? Não vou, velho. Eu confio. Já estamos aqui no caminho da saída. Confio. Confiar no cara que ia olhar minhas costas e deixou a... Entrar o... Lips tá atirando na gente ainda, velho. Ih, mim, velho. Filha da puta. Nem fudendo. Ai, eu tomei. Nem fudendo. Eu tô vendo aqui. Corre, corre. Deita a mula. Deita a mula. Estourou aqui. Estourou aqui. Olha o marca-sangue na cara do Lips, velho. Zeraram meu braço de novo. Faz tomou um socão na cara, velho. É, mano. Toma uma vaselina e vamos embora. Vai. Passa uma vaselina aí e vamos correr. Vai, Lips. É pra lá, hein. Pra onde eu tô olhando. Posso? Vai na frente. Vai na frente, vai. Vai, Paty. Não, não, não. Vai você na frente, Paty. 3, 2, 1. Vai, Lips. Vai. Não para, não para! Não para, mula. Ele tropeçou, mané. Tinha uma pedra ali, ó. Você não visou. Vai, vai, Paty. Ai, meu Deus do céu, Paty. Lips, não fica muito longe. Porque se eu morrer, você precisa pegar os itens. Ah! Tá, paro no caminhão. Nossa senhora! Ai, Lips! Tô rompendo esse tirão! Ai, bota! Ai! Vai acabar a estamina, bem no meio do bagulho, sem cover. Você não vai conseguir pular. Atrás do... Atrás do negócio aqui, Paty. Não para! Ele não tem estamina pra pular. Ai! Corre pro meio do mato, corre! Caralho, Josh tá vindo esse tiro, velho. Que desgraça! Do shopping de cima, da janela, provavelmente. Caralho, velho. O maluco tá snipando do outro lado do mapa. Corre, caralho! É louco, mano. Que porra é essa? É louco, mano. É louco, mano. Que porra é essa? É louco, mano. É louco, mano. É louco, mano. É uma só na boca. É uma só, velho. Nossa, o bagulho pegou um... Sério? Mano, arrancou um fio de cabelo, velho. Não fala, Kso. Eu tava com o K650 mil, velho. Com o viseiro, caralho, ele me deu uma só, mano. Caralho. O mínimo que eu esperava de o K650 mil, velho, fosse que ia me deixar com um de vida. O que nem o K3, né? Do pub, que pelo... Ele explodia, mas ele tancava um tiro. Caralho, velho. Cê tá louco, mano. O choque é real. Olha isso. O que ele tá parando? Ele tá batendo. O que é diante, mano? Eu tô terminando de rilar aqui só. A gente tá pegando... Eu trouxe o braço esquerdo aqui, meia vida. Foda-se o braço! Também. Não preciso do braço pra correr. Ah, pelo amor de Deus. Agora é pernas pra que te quero, literalmente. Não é corrida, Naruto, pra eu precisar do braço pra correr, não. A gente tá vendendo essa equipe foda pra tomar no cabeça com uns cara desses, mano. Por isso que eu tava com uns equipes mais fodidos ainda. Não, então. Na real, um deles tava sem nada. Um deles tava só com a Sniper. Não, mano. Mas eu de frente eu ganhava desse cara, velho. É. Mano, eu fico 5 minutos atinhando com essa arma aí, velho. Ó, o maluco também entrou, parou, pensou e atirou na cara do trigo. Não, foi nem na cara. Foi na nuca, mano. Porque eu tava de costa. Foi na nuquinha, foi cara. Eu acho que ele me matou direto porque ele ia ter atirado no meio do pescoço, velho. O cara teve tempo de mirar, ver onde tava desprotegido. O Patifinal, olha nas costas aqui. Pode deixar. E o cara lá, mano. O cara colocou o acampamento no chão, deitou, olhou pra mim, olhou pro Lips. Viu quem compensava mais matar. Não, é real, porque... Tinha uma lambidinha no dedo, assim, calculou o vento. Eu escutei. Na hora eu escutei os passos. Eu falei, tô tendo a impressão de que esses passos estão na minha frente. Eu falei, não, deve ser os passos dos moleques. Aí na hora eu até olhei pra vocês, assim. De repente eu escutei, plac! Eu falei, eita, caralho! Você abaixava o Patifinal. É, então. De repente eu escutei placa aí. E eu disse, não acredito. Festa ação. Você é louco, velho. Esse tiro agora aqui, arrancou um arrepio aqui, velho. Você tá maluco. Porra, my bad. My bad, hein, time. Essa foi culpa minha mesmo.